Com acréscimo de 50% e muitos reclamam que o serviço ainda não está sendo prestado, que vão entrar na justiça e que certamente não vão aceitar essa cobrança como está sendo imposta. Eu tenho opinião firme e formada desde 2006, quando fiquei contra a entrega do esgoto para Copasa. Por vários motivos, por entender que havia uma precipitação nas conversas e que não houve a maturidade, o amadurecimento desse tema tão delicado para uma população de Binópolis. Eu estou preocupado não só comigo, mas com vocês que são os representantes que votam nos vereadores, são os detentores do poder. E aí eu dou razão quando sou procurado. Outro assunto polêmico é o aumento do bar de transporte. Em apenas oito meses, foram dois aumentos altos, muito mais altos do que a maioria de todos teve, como produtos alimentícios, vestuário e tantos outros itens que são do nosso dia a dia. Então, esse outro assunto tem trazido muito desgaste para o município, porque sabemos que o povo não merece tantos presentes no ano que nós chamamos de centenário, em que teríamos que ser melhores tratados. E muito mais, muito mais do que isso, nós estamos pressionados porque temos uma opinião que já é conhecida de todos, de ser contrário a tudo que seja a front da população. Então, nós não...